A filha de mãos que pensava que as estrelas Elas hoje e as santas e as santas Adeus! Oh, oi pro mar e o sangue adeus 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 Amém. 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 Tandara Alves aqui no Sabatinho Borro. Humberto da Vlog e a Consenso Sete Agos. Seu canal de notícias sempre atualizado. Oh meu povo lindo. Infelizmente, a gente já vai nas considerações finais. Tandara Alves aqui no Sabatinho Borro, na Praça Rio Branco.